De volta com Palavra de Honra ao vivo aqui pela Record News Espírito Santo, gerado de Cachoeira da Itapemirim, aqui Ramon Barros e você vai ficar bem informado agora numa notícia que deixa a gente muito chateado, mais uma rinha de galo foi alvo de ação da Polícia Militar Ambiental, desta vez em Alto Rio Novo. Quem traz os detalhes é Anselmo Scandiani, agora na tela do Palavra de Honra. A Polícia Ambiental fechou na tarde do último sábado uma rinha de galo. O local funcionava em um galpão do quintal de uma residência na localidade Córrego Jequitibá, município de Alto Rio Novo. No total, seis pessoas foram detidas e 33 aves apreendidas. Durante a ação foram apreendidos também um pássaro silvestre sem registro, medicamentos, tesouras, esporas de alumínio, entre outros objetos. Olha, o que deixa a gente mais revoltado é que o homem, que é dito um ser racional, ele briga por prazer, por diversão, né? Agora, colocar os animais numa rinha de galo, isso é extremamente cruel, isso é bestial, beira a burrice. Então, olha, realmente nota zero pra esses caras aí e que a Polícia Militar Ambiental continue fazendo o seu trabalho e se você tem uma denúncia a fazer, ligue 190 ou 181, a ligação é anônima e você consegue denunciar e acabar com esse mal e que se alastre em todo o estado. Em vários lugares do Espírito Santo existe ainda a rinha de galo, ok? Vamos falar de mais um assunto que é importante porque fala da saúde de homens e mulheres, acabamos, estamos agora na reta final do Outubro Rosa, mas vem agora o Novembro Azul. E o Novembro Azul trata exatamente da saúde do homem, o câncer de próstata ainda é muito preocupante. Aqui em Cachoeiro de Itapemirim existe a Frente Nacional de Combate ao Câncer que ajuda com que as pessoas que já estão com o diagnóstico de câncer possam ter um atendimento mais humanitário que ajude também a família. Confira na reportagem que eu e Edith Vanina gravamos. Sobrevivendo apenas de doações, a Frente Nacional de Combate ao Câncer atua em Cachoeiro há cerca de dois anos, um alívio para famílias carentes. Eu tenho a cesta base, tenho a regulete, né? Eu precisei de pagar o exame, eu não tinha condição de pagar, eles me ajudaram a pagar. Receber o diagnóstico de câncer assusta qualquer um. Eu fiquei muito triste na época. E graças à ajuda da FNCC, vencer a doença fica mais fácil. Ajuda muito. E apoio da minha família também, que foi muito grande. É o trabalho da FNCC em Cachoeiro que cresce a cada dia. É um atendimento social, né? Fornecemos cesta básica, fralda geriátrica, cadeira de roda, cadeira de banho, suplemento que não seja disponibilizado pelo SUS. Várias atividades são oferecidas aos pacientes e familiares aqui na sede. Atualmente, né? Temos os voluntários, que é a psicóloga voluntária, professora de biscuit, psicanálise também, que dá acupuntura para os pacientes gratuitamente, não são cobrados nada. Centenas de histórias já passaram aqui pela FNCC, como o Fernando e o João, que a gente vai conhecer um pouco agora. Histórias de superação, mas também que tiveram aqui uma solidariedade, um apoio importante. Fernando, fala pra gente que tipo de câncer você foi detectado. Do câncer no esôfago. E como foi o apoio que você teve aqui da FNCC? 100%. E o tratamento, como é que está? O tratamento está em andamento. Agora fiz a sexta quimioterapia essa semana. Agora um espaço, né, para poder continuar o tratamento fora da quimioterapia e da radioterapia. A mesma história tem o João. João, você também foi diagnosticado com câncer? Foi. E a partir daí, o que aconteceu? Como é que foi o seu encontro com a FNCC? Bom, aqui foi através da minha ex-nora, né, porque ela tem uma prima que trabalha aqui, então ela me encaminhou para aqui. Graças a Deus, até hoje, foi muito bem tratado. Diversas doações chegam diariamente aqui. É um dos atendimentos realizados pela entidade. Para ser assistido pela FNCC, algumas regras têm que ser preenchidas. Isso, é vir à FNCC, né, procurar a mim mesma, que eu sou assistente social. É feito uma triagem, um cadastro. Feito esse cadastro, é realizado uma visita domiciliar para ver a realidade desse paciente. Bom, olha, está aí a dica. Novembro azul começando nos próximos dias. E os homens também têm que se cuidar ao exemplo das mulheres no outubro rosa. Vamos agora a um breve intervalo. Daqui a pouco, vamos falar de direito do consumidor. Olha, aqui ao vivo, o diretor, o coordenador do PROCON de Cachoeiro vai tirar suas dúvidas, principalmente em relação a comunicações, a telecomunicações, a telefonia, a TV a cabo, internet. A gente volta rapidinho. Não saia daí. A gente volta rapidinho.